e agora está a piscaita está gravador pessoal olá como é que vocês estão espero que esteja tudo bem vocês agora vão me perguntar assim porra onde é que aquele Mr. Felipe anda é pessoal deixei a minha scooter lá em baixo tá bom e agora vou lá em cima pessoal estou aqui com o controle na mão se vocês repararem olhem ali que é para não perder pessoal está aqui pendurado está rapaziada que é para não perder o bichinho estou a gravar em 2.7 por 60 e agora ao longo da caminhada está rapaziada a câmera vai aqui em cima na cabeça está bom com o suporte de cabeça e agora vou fazer esta parte toda bem até lá cima aquelas montanhas que vocês estão a ver lá no alto aquelas brancas que é onde está onde está o um dos lugares mais belos aqui desta suíça está bom rapaziada bom vão ser vão ser cerca aí de duas horas espero eu que não esteja muita gente lá em cima que é para eu poder gravar lá com o drone falar em drone leva o Mavic 2 Pro comigo quero fazer um bouzinho com óculos está bom já estou a ver pessoas lá bem no alto está bom pessoal afinal tem um caminho que dá para subir por ali mas aqui a estrada vai por este lado que eu já vi isto aqui já vou aí aqui com o Mavic Platinum está bom é isso pessoal só queremos é chegar lá em cima e que não porque é assim aquilo está fechado está bom aquilo qualquer das maneiras está serreita aquilo está fechado a gente vai para ali o lago fica lá em cima aquelas montanhas que vocês estão a ver ali está bom costuma-se a dizer depois ao para baixo todos só nos ajudam não é não é mesmo rapaziadas e lá vamos nós eu já estudei por aqui o caminho também quando voei aqui com o Mavic Platinum é isso pessoal vou vos dando aí umas imagens ao longo do caminho até chegar lá em cima um abraço aí para todos e aqui está uma caminhada em ti isto devem ser cerca de dois quilómetros e pouco dois quilómetros em linha reta com o drone do lado baixo eram dois quilómetros está bom agora por aqui meus bradas isto agora é sempre para subir vou ter que subir lá em cima bem naquele alto e depois de ser ah meus bradas bom vamos lá aquele beijinho grande à minha fã número 1 espero que o som que saia venha estou sem microfone sem nada olhem ali a sombra está bom a câmera está aqui com a fitinha de cabeça e é isso vamos lá só espero caraca já vem 4 minutos o roi do vídeo só espero é ii olhem eu que vou ter que subir isto dava para subir aqui com a scooter está bom mas meu epá não vou meter aqui porque isto é isto é privado é para andar a pé qualquer das maneiras dava mas também não arrisco da maneira que tenho o pneu atrás que vou ter que trocar os pneus está bom e bom vamos lá cacete sempre para cima sempre para arriba tio e agora a estrada vai passar por aqui vai passar lá no alto xiii jesus oh meus brothers caraca meu isto sobe mas para o mundial hein tio para lá que eu depois tenho um benefício que é de ser está bom ou de ser todos só nos ajudam eita meu roda a vida é dura carráculas bom sol até já olha bem ali aquela menina passou por mim lá em baixo eu ainda fiquei lá há muito tempo ainda consegui chegar primeiro do que ela é só para vocês verem o que é que faz um drone porque é muito mais perto pessoal até já vimos aí na outra parte do vídeo tchau agora tapis skaters instagram haters mais uma vez e meus brothers olham o que esta porra desce vem lá uma menina lá em baixo é aquela tal menina que eu vos falei pessoal aquela tal menina que eu vos falei que foi dar uma volta da porra e eu eu tinha estudado o caminho tá bom vem só que escarpazonas aqui hein tio meu eu acho que vou parar aqui mas é para gravar um videozinho daqui e depois vou lá em cima ainda tenho uma bateria meia tá bom acho que vou filmar aqui um videozinho está aqui um larguinho meu olhem o que isto sobe se eu sabia tinha vindo no rider scooter hein tio mas é complicado tá a menina não aguentou a novinha que não eu também estou pelos meus limites olhem só a ver se veem a novinha aquela novinha iniciou a caminhada lá em baixo automaticamente onde eu estava ela já há de pensar há aquele gajo aqui no meio da serra no meio da montanha a seguir-me está ali à minha espera não está à espera nada olha só que citinho tão catito é pessoal para descansar aqui um pouco o lago ainda é lá em cima ainda tem que andar para aí um quilómetro está bom cacete eu acho a novinha vem ali coitadinha meu já vem a miúda já vem língua de fora hein tio só que eu já reparei uma coisa ela não sabe o caminho está bom que eu reparei lá em baixo que ela eu reparei lá em baixo que ela estava meia perdida mas ela viu-me a seguir para cima veio atrás está bom agora eu não sei se este caminho aqui se vai dar lá é vou aproveitar vou ver aqui pelo drone né vou fazer aqui um boozinho com meia bateria que tenho e vou dar uma inspecionada se este caminho aqui for lá bateria sem escuso subir esta porra lá para cima ela agora a dizer assim este cara está aqui a falar sozinho em ti bom vou até aqui em baixo montar o bichinho e vou dar aqui uma voada está bom que é sete em ti anda lá menina anda lá que eu fico por aqui eu vou falar para ela ela ficou com uma cara do capeta hein tio ficou zangada ali a novinha descansar aqui um pouco que a gente tem tempo entretanto também se for de noite né se for de noite também a scooter também tem luz bom vou dar aqui um boozinho e depois entretanto acrescento aí o resto da caminhada quando eu chegar lá em cima tá bom pessoal bom fiquem com a terceira e última parte tá ok até já carráculas pessoal agora estou com a câmarazinha na mão olhem aqui em baixo onde é que eu fiz o boozinho meu olhem só o que isto sobe pessoal ainda falta um quilómetro meus brothers eu vou pôr eu vou pôr a câmara nibelada tá bom a câmara está nibeladinha olhem isto ao descer vai ser um isto ao descer pessoal quando para ir embora vai ser uma felicidade tá uma coisa é certa agora olhem o que isto desce topem só meu e agora olhem o que isto sobe mariquinho bom rapaziada aqui vamos nós a gente é guerreiro não desistimos tá bom a novinha já foi embora eu parei ali para fazer um voo não é e a novinha vazou tá bom a novinha uma coisa é certa ela andava aí meia perdida tá pessoal ok andava a novinha aí meia perdida meu olhem só vocês pela câmara vocês pela câmara não sei se fazem ideia na realidade o que isto o que esta porra sobe meu olhem só a pique brother e olhem aqui ainda sobe mais agora vou ter que passar aquela zona onde vocês vão ver ou onde vocês já viram que passei ali pela novinha com o drone ela a esta hora já deve lá estar no lago vixe carráculas meu brother bom meu façam-me uma ideia carráculas meu bom vamos lá agora isto falta cerca de um quilómetro eu acho que por aquilo pelas imagens que eu vi no drone acho que lá em cima a coisa está pacífica está bom porque isto aqui pessoal isto aqui meus brothers de verão agora é que está fechado por causa do que está a acontecer está mas vocês não imaginam os milhares de turistas passam aqui por dia no verão está bom quando isto está aberto vocês não fazem a ideia afinal tinha aqui um banquinho para gravar daqui a uma meia hora a gente chega lá vocês não fazem ideia o que é de turistas aqui que caem aqui quando isto está aberto está bom atenção pessoal que eu tenho dito que isto aqui aqui não é por eu estar aqui está pessoal não é por eu estar aqui ai não sei o que ele está a se agavar eu não estou a agavar de nada está apenas simplesmente eu vos digo aqui é um dos sítios um dos sítios mais belos da Suíça está bom ok quer vocês acreditem ou quer vocês não acreditem ok está bom rapaziada eu simplesmente não me estou a agavar porque é onde eu estou está bom meu pai ok já voltamos aí ao videozinho o lago já está daqui a nada a aparecer ora já tenho a cabrazinha na cabeça e olhem só onde é que eu estou ainda pessoal Deus me livre se eu tivesse agora que subir esta porra lá para o alto está doido isto aqui era uma pista isto aqui era uma pista é foi aqui que a gente a novinha já vinha aqui em cima andava por aqui a gente passou aqui com o drone nós é louco no bagulho hein tia agora já estamos a chegar por aquilo que ouvi nas imagens tá por aquilo que ouvi nas imagens uff pessoal é assim a minha casaca deixei lá na scooter está bom aqui tinha outro sitiozinho para gravar meu aqui em cima atenção agora agora não faltam aqui sítios para gravar à vontade porque isto está fechado mas mesmo assim ainda se encontrei umas pessoas está bom mesmo assim andei umas pessoas a passear como eu não é como essa novinha que veio de lá de baixo a esta hora já deve estar lá para o lago tá bom pessoal o que é aquilo ali é uma águia ó é ó já anda ali uma águia ó meu pai a sorte é que uma pessoa ali por cima do lago não corre o risco de aparecer uma águia né de ser atacado porque assim uma águia não tem não tem o território dela qualquer coisa ali marcado na zona da água né bom pessoal voltamos então à última parte do videozinho quando eu lá chegar tá bom pessoal ok eita que escarpinhas bonitas ali ó carráculas eu aqui precisava eu aqui se fosse a gravar cada sítio assim bonito que tem pessoal vou vos dizer precisava para aí umas 20 baterias nós é guerreiro hein carrácula já estou cá em cima uma hostia bom pessoal já voltamos aí ao videozinho a minha vontade era ir ali aquelas carpas mas depois vamos ver tá bom está a aparecer ali o lago olhem só pessoal aqui aqui ainda tem neve ó nevezinha bom quando eu chegar ali à ponta já já gravamos opa aqui está em gelo já gravamos mais um pouquinho está muito vento aqui em cima gravamos mais um pouquinho para me despedir de vocês tá bom bom até já ora bom rapaziada voltemos ao videozinho depois de vamos descer já por aqui depois de duas quase duas horas de caminhada cheguemos tá bom ó há sempre aí uma gentinha meu imaginem isto está tudo fechado tá bom mas há sempre uma gentinha lá vêm tirar selfies tal e pim pam pum meus brothers tal como eu já vos falei na parte pronto nessa parte anterior do video meus brothers isto deverão vocês não estão bem a fazer ideia basicamente tá ok olhem aqui closed ó tudo aqui ó closed guest closed nhanh agora a gente vamos descer por aqui vamos até aqui em baixo isto aqui de brown pessoal uma pessoa mal pode andar aqui meu parece formigas aqui imaginem ó o que ainda vai aqui de gente tá bom não está muita mas olhem que por aí a fora só gente espalhada e está fechado bom rapaziada agora vou por aqui e vou tentar é simples as imagens que ouvi no drone vou gravar aqui desta parte de cima que é um sítio que embora não ande aqui assim muita gente mas a novinha está ali eu já sabia que ia encontrar a novinha outra vez está ali está a pentear o cabelo está a sapo bonita está ali a novinha não sei se vocês conseguem ver pela câmera mas ela está ali está a ajeitar os cabelos eu só não sei que é como uma miúda destas vem fazer para aqui simplesmente sozinha está bom olhem ela ali ao fundo uma loirona lá em cima a tirar a sua foto eu tenho a câmera em linear que ela está mais próxima está bom olhem a novinha ali olhem ela ali à beira daquele reclamo azul olha ela ei chegou cheguei aqui primeiro eu cheguei aqui primeiro caraca meu o que é que uma novinha destas vem fazer para aqui sozinha brother olha meu toda a gente que eu estou a ver aí está tudo acompanhado aí casais está bom ok olhem ela ali ela está ali pessoal da parte de cima está um casal lá em cima está mais outro casal e ali à esquerda está outro só ela que está sozinha está bom ela já está a olhar oi tudo bom se calhar se calhar outro casal ao fundo se calhar marcou para encontro está bom nada vou tirar umas selfies pessoal um grande abraço desculpem lá que este vídeo vai ficar bem comprido de certeza e eu agora vou agora vou por aqui e vou até ali da parte de baixo gravar aqui um videozinho está bom olhem como a novinha está ali a tirar as suas fotos só também uma coisa é certa pessoal vir aqui com um raio de um telefone só para fazer assim e depois ir embora não compensa mais vale comprar um Mavic 2 Pro cacete e vir aí voar hóstia bom rapaziada aquele abraço aquele beijinho grande à minha fan número 1 e eu agora vou ver se encontro aí um sítio ali mais para a parte de baixo que é para levantar o bichinho e fazer aqui dois voos que ainda tem aí duas baterias está bom está pessoal ok é vou vou voar com o cabu o raio da novinha está ali sozinha solitária eu passei com o drone aqui da parte de cima tenho aqui umas cenas aqui muito bonitas está bom vou ver se encontrei mas é o raio de uma sombrinha já esteve aqui um colega que é o drone pilot está bom que está cá na Suíça ele já esteve aqui já que veio gravar já vieram aqui várias várias e várias pessoas gravar aqui de drone para quem não sabe isto aqui é património da Unesco mas está livre de voar né ok rapaziada aqui não tem qualquer proibição para voar porque assim já consultei né é evidente para vir para um sítio destes aqui sendo património da Unesco meus brothers não vim a cair aqui de paraquedas assim vou lá gravar e já era está bom eu estou aqui a gravar e vou vou gravar aqui com o drone é porque é porque é possível está bom ok pessoal fiquem bem aquele grande abraço então e agora vamos voar aí com o bichinho eu vou tentar ir lá para cima lá para aquela zona só que isto está cheio de neve vou ter que vir aqui por baixo pessoal não sei a quanto é que isto vai ficar meus brothers olha se entretanto ficar muito comprido é da maneira que vos faço aí companhia pelo menos a quem está de quarentena está bom que não pode sair de casa e essa coisa toda tá obrigado por vocês também me terem feito aí companhia porque eu estou aqui a gravar a falar sozinho para uma câmera mas sei que estou a falar para alguém não é está bom pessoal não estou aqui a falar para o teto eu estou a me enterrar aqui todo aqui está tudo molhado bom meus queridos amigos até ao próximo vídeo vemos-nos aí no próximo voo e vou fazer aqui o pique um beijinho grande à minha fa número 1 e rapaziada tchau fiquem bem tenho aqui o controle que é para não perder já me bastou perder o raio do controle do 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 Mavic do Mavic Platinum e é isso tá bom o meu ponto de decolagem eu quero é colar naquele pontinho ali em cima é ali que eu quero ir tá bom pessoal fiquem bem e vamos aqui voar tá coisa linda ainda está em gelo bom rapaziada até ao próximo vídeo vemos-nos no próximo voo tchau tchau fiquem bem fui pique pique